Música Geise, como gosta de ser chamada, convive com a rotina em academias desde a adolescência. Filha de empresários do ramo, com 11 anos, já fazia treinos leves. Mas ao longo do crescimento, Geise enfrentou dois problemas sérios de saúde. A anorexia e depois a compulsão alimentar. Os problemas e a rotina fizeram com que a jovem decidisse a profissão. Personal trainer. Hoje, depois da superação, Geise está satisfeita com o corpo e principalmente com a saúde. Agora ela ajuda também outras pessoas a atingirem os objetivos na academia. O principal deles, a tão sonhada hipertrofia. O que é hipertrofia, na verdade, para quem não sabe? É o aumento do volume muscular. Isso pode acontecer a nível celular e a nível sarcoplasmático também. O que as pessoas buscam geralmente na academia é a nível de fibra muscular, que a gente chama de hipertrofia milfibrilar. A especialista explica que o ideal para atingir a hipertrofia é treinar pesado, abusar com segurança das cargas, fazer de 6 a 12 repetições no mínimo e principalmente dar um tempo de descanso para o músculo se reconstituir. O treino em excesso pode até atrapalhar a conquista do objetivo. Esse tempo de descanso é de 48 a 72 horas. Quando a gente está treinando, na verdade, a gente está decompondo, ou seja, catabolizando, perdendo massa muscular e não ganhando. Aluno fiel da academia, Júlio treina há mais de 3 anos. Assim como muitos, ele tem o objetivo de alcançar a hipertrofia. Se esforça toda semana, a média de 1 hora por dia. Evita o aeróbico porque tem metabolismo acelerado e, consequentemente, facilidade em perder peso. Desde que começou a rotina diária em busca do crescimento do músculo, Júlio saiu dos 64 quilos para os 72, mas tem muitos mais objetivos por vir. Uma meta é chegar ali no peso que eu quero chegar antes do verão, 78 quilos, mais ou menos. Então, estou em busca disso. Além de um treino regrado, para alcançar a hipertrofia, é preciso investir diariamente na suplementação. Os investimentos custam, em média, 400 reais por mês. Tudo é claro com o acompanhamento de um profissional. Mas nada disso terá o efeito desejado se a alimentação não for balanceada e cumprida a rigor. O ideal é comer de 3 em 3 horas. E não podem ficar de fora do prato, a salada, a proteína, que pode ser um peito de frango e até o carboidrato. Podem ser ingeridos arroz e massas, mas dê preferência aos produtos integrais. E com toda essa determinação, fica fácil atingir o objetivo esperado e deixar o corpo em dia. Tchau! 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 Tchau!